Música Música Para te conhecer foi seu amor Para não te perder da minha vida Só te amar pois não duvide Esse amor porque é vitalícia Até não chegar na velhice Eu vou te dar um grande valor Vou te ensinar e fazer amor Homem carismático Olha a bunda que não dá um homem cheio Olha o rabo que está só por crescer Olha a bunda que não dá um homem cheio Olha o rabo que está só por crescer Essa é que é mulher É mulher É mulher É mulher Dá pra lhe amar Lhe amar Lhe amar Lhe amar Sabe rebolar 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 Vou lhe aproveitar Proveitar Aproveitar Aproveitar Hoje eu acredito no seu tipo de mulher Estava só na rua ninguém estava de acolher Se encontrou comigo a fi cinderela Acredito que todo o meu amor é dela Essa é que é mulher Dá pra lhe amar Vou lhe aproveitar Ela sabe rebolar Do que puder Acho que na banda já não há Vivera tipo nada Todo mundo eu ignorava Nos atendizinha O rabo dela está apodrecendo Fica aí comigo Olha a bunda que não dá um homem cheio Olha o rabo que está só por crescer Olha a bunda que não dá um homem cheio Olha o rabo que está só por crescer Essa é que é mulher É mulher É mulher É mulher É mulher Lhe amare Lhe amare Lhe amare Lhe amare Saber rebolar Rebolare 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 Vou lhe aproveitar 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 F4 na produção O que é o que é o que é o que é?